E dá um belo passe agora do 2 contra 1 com o Pato Veio o passe e a finalização GOOOOOOOL Rangel É do Pato Pra abrir o placar Jogando o Narele Sander Sorato Veio o passe pra ele, ele só bateu de perna à direita Tirou o Gustavo do lance Abre o placar pra equipe visitante Rangel, o capitão O Pato tá na frente O Tubarão não tem nada, Paulinho Belo contra-ataque da equipe do Pato O Andrezinho solta a bola pro Rangel Andrezinho, tem espaço Puxa pra perna à direita Deu o passe, Rangel pro Gé De frente pro GOL GOOOOOOOL 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 É do Pato O giro do Andrezinho O passe do Rangel O Gé recebeu com a perna à direita Já ajeitando pra bater com a esquerda Bateu na saída do Gustavo Ela passou no espaço que tinha que passar No único espaço que tinha entre a perna do goleiro E a trave pra ir pro fundo do gol Gé O Pato amplia O Pato tem dois O Tubarão não tem nada, Paulinho É o futsal, André É o já fora E aí o Thiago Vai acabar o jogo E aí o chute do Marinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Marinho É do Tubarão E aí o Thiago Vai acabar o jogo E aí o chute do Marinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Marinho É do Tubarão Não esboça muita reação Você tá revendo Ó, veio a pancada do Marinho Ela passou entre o Daniel E o Cabreúva E foi direto pro gol O Alisson nem viu a bola passar Marinho O Tubarão diminui Tubarão 1 Pato 2 Pato 2